Correio Brasiliense e TV Brasília para as eleições municipais de 2024. Estamos aqui em Formosa, no Colégio Estadual, professora Maria Angélica de Oliveira, onde o movimento está leve, como dá pra ver, e tem pouquíssima fila. Os fiscais comentam que, na verdade, está assim desde cedo e eles acham que a situação não vai mudar muito. Mas que os outros colégios da região, por aqui, estão muito lotados e tem muito mais fila. A gente conversou com a administradora aqui do prédio, que admitiu que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que procuraram por ela para saber mais informações sobre o título e sobre o local de votação, já que as sessões aqui passaram por mudanças para melhor a sensibilidade. Além disso, a gente identificou por aqui alguns fiscais que apresentavam adesivos no peito com propagandas de candidatos, o que é proibido pelo TSE. A gente perguntou para a polícia militar no local, que disse que não viu o ocorrido e solicitou a retirada dos adesivos aos fiscais. Mariana Campos para a Central CB Poder nas eleições 2024.